E vamos falar com a Ana Ventura sobre o seu novo livro, bem-vinda. Olá, muito bem-vinda, Ana. Olá, obrigada. Pronto, vamos começar por isto. Conte-nos um bocadinho. Fala-nos desta Bíblia. Olha, é assim, eu não tive um filho, não plantei uma árvore, mas já escrevi um livro. Pronto. É o primeiro. É o volume 1, exatamente. Porque se nós pensarmos que os Hipotapés têm 40 anos de carreira e este acaba em 1999, portanto, há um segundo volume, portanto, ainda há muito trabalho. Então é assim uma coisa, é um misto de, ai, que maravilha, está aí, e é uma boa arma de arremesso, é o assim para levar-nos nos transportes públicos, para o caso de tentarem assaltar-nos, dá para, não, por acaso ele até está relativamente leve. Mais ou menos, assim, não é. Mas, é, não é. Dá a ideia de ser assim uma coisa mais pesada, mas não é. E o que lá está dentro também não é nada pesado. É até bastante tranquilo. E é o volume 1 porque contempla os primeiros 20 anos de carreira. Foi mais difícil para ti fazer a pesquisa do início, uma vez que não assististe ao início, do que a que, presumo, gostarias de fazer agora, ou foi melhor até? É diferente e eu acho que ambas têm o seu lado estimulante. Este, eu sou um bocadinho, eu gosto de, há uma razão para eu ser jornalista, eu gosto de investir e investigar, gosto, é aquele misto de jornalista com coscovelheira mesmo. Sim. E é giro tu tentares ir à procura de coisas que ainda ninguém leu ou que ainda ninguém... Exatamente. Então, essa foi a parte divertida que foi ir aos arquivos de jornais que já não existem, de rádios que já não existem também e tentar pesquisar por aí. Depois, sobretudo o segundo volume, já é um bocadinho diferente porque já são anos que eu, de certa forma, já estava a privar com eles. Portanto, é até... Já vais querer quase de um ponto de vista mais biográfico até, não é? Pois. Autobiográfico. É... Mas como é que tudo começou? Vamos começar mesmo no início. Queres começar pelo início? Eu era pequenina, nasci em Lisboa. Não, em relação ao livro, como é que surgiu esta ideia? Na verdade, a ideia deste livro não era sequer para este livro. Foi um devaneio meu. Ainda mais atrás, eu fazia parte da redação do jornal Blitz, portanto estão a ver há quanto tempo é que isto foi, e na altura em que o jornal Blitz estava a fazer 20 anos de carreira, nós escolhemos 52 personalidades que tivessem marcado esses 20 anos, e uma dessas personalidades foi o Zé Pedro. Eu já tinha entrevistado o Zé Pedro várias vezes, já tinha entrevistado o Chutes várias vezes, mas fui eu que fui fazer essa entrevista. E então, o meu colega editor, na altura, eu estava a editar o jornal, o Jorge Manuel Lopes, na altura disse-me, olha, ficou tão fixe, nunca pensaste em escrever um livro sobre o Zé Pedro, e eu nunca tinha pensado em escrever um livro sequer. E então, quando eu saí do Blitz, em Chime de Coragem, e numa das vezes em que fui jantar com o Zé Pedro, nós costumávamos, juntávamos um bocado para, ele dizia, mas banda estava a ouvir agora, eu dizia-lhe, íamos partilhando assim as nossas opiniões, e ele, e eu na altura em Chime de Coragem, e disse-lhe, olha, é também uma biografia tua, só que na altura a irmã dele, a Helena Reis, já estava a fazer a biografia, e então o Zé atirou-me com uma contraproposta, e disse-me, olha, então isso, em vez de ser um livro sobre mim, fosse um livro sobre o Chutes. E aí está. E assim, aconteceu este livro aqui. E tu não é esta a primeira vez que viste o Chutes? Não. Não? Não. É incrível, não é? Pois, mas tens mais ou menos uma ideia no espaço temporal da tua vida em que foi? Sei que foi, sei que eu ainda era criança, ou ali jovem adolescente, lembro-me das primeiras canções do Chutes que eu ouvi e que sabia cantar de uma ponta à outra. E tu já eras fã da banda? Já, eu não podia dizer que era fã porque era jornalista na altura, e os meus contactos com eles eram enquanto jornalista, portanto, tinha que manter aquela distância e tal, sim, gostava das canções, mas não podia dizer que era fã, mas assim, com muita regularidade, comecei a ver concertos de Chutes, ainda não estava no Blitz, e depois perdi-lhes a conta. Agora então? Agora então. E que lembras-te da primeira vez que privaste com eles? O primeiro dos cinco que eu conheci foi o Zé Pedro, numa cama das fitas de Coimbra, em que eu estava com alguns amigos comuns, e ele chegou só perto de mim e disse, mas lá, eu sou o Zé Pedro. E eu pensei, pronto, é agora que eu me vou rir, agregalhada na cara dele, ah, sim, para sério? Não sabia. Não sabia, não fazia ideia. Ai, que bom, Zé quem? E depois, no ano a seguir, quando eu entrei para o Blitz em 98, foi na altura em que os Chutes fizeram a banda sonora do Tentação, foi a primeira banda sonora que eles fizeram, e fui eu que fiz essa notícia para o Blitz, e então foi a partir daí que eu comecei a fazer as entrevistas com eles, pronto, e a partir daí depois fiz várias, muitas. Sim. E como é que foi recolher testemunhos para este livro, e sepanho bem ou mais? Tu deves estar cheio de histórias incríveis que ninguém sabe de nada. É, a ideia é um bocadinho essa, porque assim, há aqui histórias que, mesmo quem não seja fã dos Chutes conhece, já ouviu, já ouviu falar, faz quase parte daquilo que é a sabedoria popular, digamos assim, e o êxito da casinha, essas coisas. Aqui, como é uma autobiografia, que é aquela coisa meio estranha, que é uma autobiografia coassinada com uma miúda que não tem rigorosamente nada a ver com a banda, como é uma autobiografia são eles os cinco a falar, e quando eu digo os cinco, são realmente os cinco, porque apesar de nós termos fisicamente perdido o Zé Pedro em 2017, o Zé Pedro está de corpo e alma neste primeiro volume, mas são eles que estão a falar, então são eles que estão a contar a infância, como é que entraram para a banda, como é que aprenderam a tocar as primeiras canções, as zangas, os amores, os desamores, e é um bocadinho por aí, é quase como se, claro que nós falamos do primeiro concerto, dos primeiros discos, de toda a cavalgada que eles fizeram até agora, mas tentamos perspectivar isso pelo lado deles, e como é que eles o viveram, então são só eles a falar, eu pura e simplesmente, eu assino a primeira página e assino a última página, que é portanto que faço os agradecimentos, o resto são eles. Há alguma história que eles contem no acontecimento qualquer, de maneiras diferentes? Muitas. Que, ah pá, por exemplo, o Zé Pedro estava lá, estava no balcão, e outras dizem, não, não, não estava no balcão. Imensas. Alguma assim bizarra que... Que não esteja no livro, por exemplo, e que nós possamos saber... Não, as bizarras estão todas no livro, as bizarras estão todas no livro, não, mas há algumas no livro que são efetivamente bizarras, nomeadamente, a páginas tantas, eles estão a falar de um álbum cuja concepção não foi muito simples, e tem... Em que aspecto? Em que as situações... Olha, porque foram gravar em condições muito más, com muito frio, e em que dois deles se queixam que os outros dois não estavam presentes, que por isso simplesmente não podiam contar com eles, e aparece um desses dois que não estava presente a dizer, não, não, eu nesse álbum participei imenso. Pronto, portanto, é aquela velha máxima do... há várias versões para a mesma história. E tu como é que vês isso tudo? Vista de fora, tem sido irritadíssimo, não? Rias-te, rias-te imenso. E depois explicavas, porque estas entrevistas foram todas feitas isoladamente, e então... Ah, e depois te ias dizer, pá, realmente ele disse que tu... Olha, mas olha que ele disse, o quê? E aparece mesmo eles no livro a dizer, não posso acreditar, eles disseram isso, não posso... Pronto, isso é muito divertido. E o que é que te tem dado mais gozo até agora? Eu devo confessar que ainda não sinto grande gozo. Não, estás nervosa? Ainda estou, ainda estou um bocadinho nervosa. E então quando vi o livro nas lojas, na loja a primeira vez, primeiro contigo... Como foi essa situação? É muito estranho, é mesmo muito estranho. E depois é pensar que, ok, este já está, mas o trabalho ainda não acabou, porque ainda há mais um para vir. E então, e assumires publicamente que... Porque este é um bocado como as bandas quando lançam o primeiro álbum. Tem uma vida inteira para preparar um primeiro álbum, mas depois só tem ali x tempo para... Após, para o segundo. E depois tem de sobreviver ao sucesso do primeiro. Ele está a correr bem, ele por agora está a correr bem, portanto, sim... Não, mas acredito que o segundo também, porque toda a gente vai querer saber o resto da história, não é? E não é à toa que este primeiro volume acaba com uma pergunta. Ah, pois, eu vou aproximar que é um polifânio... É, é um bocadinho, não é aquele tan-tan-tan-tan, o que é que vai acontecer agora? E houve alguma pergunta que, desculpa, que tivesses feito, que eles disseram, não, não vou responder a isso. Não. Não? Não. Não. Foram honestos com tudo? Foram. Portanto, pode haver aqui histórias de casos cantos ou é uma leitura para toda a família? Eu acho que é uma leitura para toda a família. Eu acho que é uma leitura de... Estamos a contar a história de uma banda rock. E, sobretudo, uma banda rock que começa no final dos anos 70. Portanto, há muita coisa diferente hoje em dia, mas eu acho que é para toda a família. E o livro já está à venda, mas também vai haver um lançamento no dia 17 de novembro, não é verdade? Exatamente. Às 19h, na FNAC Colombo. Finalmente, consegue-se juntar os cinco autores. Porque isto não é muito fácil, não é? Não é gerir a agenda de várias pessoas. Fica difícil. Os chutes têm tido muitos concertos também. Eles estão num ano incrível, não só a promover o último álbum, mas também com a questão de estarem a celebrar 40 anos de carreira. Então, não tem sido muito fácil, mas sim. O livro está à venda desde o final do mês de outubro, mas finalmente vamos fazer no dia 27. Olha, muito obrigada, Ana, e boa sorte com tudo. Obrigada.